E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó a motinha aí que todo mundo gosta Então já vai deixando o like Se inscreve no canal e ativa Ativa o sino aí Pra não perder um vídeo Só como esse ó Pra quem tem o sino ativado ó Vai tá aparecendo o vídeo dessa moto aqui ó Uma Factor C50 galera Pra quem lembra, pra quem acompanha o canal aí Que eu sei que pelo menos aí É 50% acompanha Tá sabendo dessa moto Aquela Factor que eu montei há uns meses atrás aí A gente montou um 4 milímetros Pistão da Titan 2000 galera 60 e meio De pistão a motinha aí Pra 175 cilindrada Próximo aos 170 cilindrada aí Certo? É... Não fez comando Não trocou TBI A motinha original Agora o cliente É... trouxe pra mexer mais um pouco Quer dizer, vai mexer bastante agora Isso não trocou TBI da Phaser 250 galera ó TBI da Phaser nova tá ó TBIzinho zero Ele trouxe um comando Pra guardar o original dele A gente vai fazer um comando Em cima desse comando aqui Então agora a moto vai pro comando E ele comprou uma full control galera ó Full control ou full controller Cada um fora de algum jeito Tá aqui Vai ser instalado a full controller Pra gente regular o combustível Regular tudo A motinha aí tá achada no alto Tá galera? Se tiver Então... A gente vai desmontar aqui agora É... Tirar o comando dele A gente vai fazer o comando aqui É... Desmontei aqui ó Desmontei aqui ó Desmontei aqui ó Desmontei aqui ó Desmontei aqui o TBI tá? Aqui é o condutor original dele Vou mostrar pra vocês aqui ó Ó A gente vai fazer a adaptação em cima Do condutor original dele Tá galera ó Aqui tá o TBI de... De Phaser 250 O TBI da Phaser galera ó Pode ver aqui o bico O bico é direto no TBI Tá vendo ó Pode ver ó O bico é direto no TBI ó Vocês tão vendo aqui né O bico aqui ó Ó O bico aqui ó Direto no TBI ó Já o dele galera ó Tá aqui o TBI dele ó O TBI dele e... O coletor ó O condutor aqui ó O TBI vai no coletor aqui sabe? Então a gente vai fazer o que? A gente vai eliminar esse... Esse buraco aqui A gente vai soldar Vai cortar aqui ó A gente vai cortar e encurtar Soldar pra pouco de novo ó Pra não ter que fazer um coletor Dá muito trabalho Então a gente vai fazer isso daqui Que é muito mais simples e mais fácil Então quem quiser fazer essa adaptação ó A gente vai fazer aqui ó Vai usar... Essas abraçadeiras aqui Esse tipo um mangote aqui Tá vendo? Vai ser feito a adaptação Que eu tenho aí Da... Fazer Os plug aqui ó Pra quem não sabe É tudo... Plug and play Só... Engatar Certo? Só plugar Tá tudo certo Então a gente vai fazer o comando aqui agora Comandão tá aqui ó A gente vai fazer o comando aí E... Já volto aí com mais notícias Pra vocês verem como vai ficar Aí rapaziada Acabei de fazer o coletor aqui ó A gente fez um coletor de inox tá? Certo ó Vou mostrar pra vocês do outro lado aqui ó Ó Ó Coletorzinho de inox Agora a gente vai adaptar o TBI ó O TBI já tá aqui na minha mão já galera ó TBI Comando também já tá feito galera Ó o comandinho dele ó Acabei de fazer o comando ó Certo ó Ó o cruzamento do comandinho aí galera ó Ó Ó Ó Permanência Tudo mais Comandinho top Vamos arrancar o dele daqui TBI vai ser colocado essa... Esse condutor aqui ó E vai duas abraçadeiras Uma pro TBI E uma pro coletorzinho aqui Beleza? A gente vai montar aqui Primeiro passo É montar o comando Montar o TBI Andar com a moto Ver como que tá Aí a gente vai partir Pra instalação da full control aí ó Beleza? A gente volta aí Fica até o final hein Aí rapaziada Tá tudo pronto Só falta a full agora Vou mostrar pra vocês Como que ficou o comando E o TBI ó Ó Que tal o TBI galera? É assim que ficou ó Duas abraçadeiras Certo? TBI almoço Top Comandeira Tá aqui Só que tem um porém galera A moto Tá com motor de partida ruim ó Ela não pega na partida ó Certo? Aí a gente tem uma técnica aqui Que eu vou mostrar pra vocês Filma aí Pra vocês verem como que funciona aqui ó A gente mostra cobre e mata o pau Aqui não João Olá ó Olha o barulho que faz Lembrando Esse barulho aqui ó Faz por causa que tá aberto ó Se eu tampar ó Ó o barulho O barulho sai aqui ó O barulho das válvulas mano Sai aqui dentro do... Do... Do TBI mano ó Tá escutando? Ó o seu tampar ó Ó parou Tá vendo? Então fica o barulho ó Ó o TBIzão ó Então é isso aí rapaziada ó A gente vai montar a... Foi o controle aqui agora E... Eu volto pra mostrar pra vocês o resultado Beleza? Instalada a full controle E... Eu tirei o wideband da minha moto E a sonda de banda larga ó Coloquei aqui pra facilitar a minha vida no acerto Porque... Sem... Sem... A sonda aqui Eu não tava tendo parâmetro nenhum pra saber A falta ou excesso Então tá me dando uma dor de cabeça danada Então... Tá praticamente acertado Tá... Tá acertado na verdade a moto já A... A... A full controle Graças a... A fulltech Wideband aí no Pro Ajudou muito A sonda de banda larga ó Colocamos a sonda de banda larga aqui ó Pode ver que tá com a sonda aí Certo? Adapitada ó Agora vamos dar uma ligadinha Pra vocês verem como que tá ó A sonda vai começar a esquentar Certo? Ah e detalhe O cliente trouxe o motor de partida aqui Não tava pegando a partida Cês viram aí Agora pega na partida ó Entendeu? E outra rodinha ó Praticamente original Que que ela tem aqui? Ela tem um pistão da Titan 2000 4mm Que é 60,5mm A cilindrada real vai dar 165mm Cento e sessenta e cinco cilindrada Aumentou 15 cilindrada aí no padrão original que ela já é 150mm Então não tem muita modificação Cicou rodinho Cadastração digital CBI da Phaser Nossa CBI da Phaser Esse carro é muito fácil ó CBI da Phaser Certo? Cicou rodinho Cicou rodinho Cicou rodinho Cicou rodinho Cicou rodinho Cicou rodinho Ó Já começou o barulho Já a Whiteboard Já começou a fazer a leitura Ó Ó A moto tá fria ainda. Eu vou mostrar o mapa aqui que eu fiz, ó. Ó. É... Vou mostrar pra vocês aí o mapa, galera. Que eu deixei aqui, ó. Ó. Combustível. Tá andando assim, ó. Certo? Combustível. A moto tá filé desse jeito, ó. Filé top. Vou mostrar agora... A ignição. A ignição tá andando assim. E o corte. Tá com 10.300, ó. 10.300 RPM. O corte. Certo? Então a gente vai dar uma acelerada no 6D. Misturar o motor espiritual. O que o corte aqui, ó? Tá no álcool? Álcool. Tá no álcool? Tá no álcool. Ó. Ó. O motor também feio ainda, mas vocês viram com o bagulho que gira de verdade, ó. O comandinho ficou top, hein? Tá aqui na descrição o comando pra quem quiser o comando, ó. O comandinho igual esse. Esse é o comando que tá sendo vendido. Aí, pessoal. Comando dessa moto aqui. Agora tem. Novidade na Autogiro. E, ó. Comando da Factor 150 e da Phaser 150. Lembrando que é poucos que prepara esse comando aqui, hein? Ativa o bagulho e gira e não quebra não, galera, ó. E outra coisa. A gente tá pensando em fazer, vai ser na verdade um kit específico, certo? É... Fazer esse kit aqui e colocar pra vender. Esse... Esse... Esse pistão aqui, galera. Pra quem não sabe, ele vem taxado. Eu tenho uma aqui que eu vou fazer, ó. Ó. Essa é a pistão da Titan 2000, ó. Esse aqui é um 4mm, tá, galera? Esse 4mm aqui eu fiz pra montar um motorzinho aqui, nosso aqui. Motorzinho num protótipo, nosso. Esse pistão aqui é um 4mm. Aliviado, ó. Tá vendo? É um 4mm Titan 2000. Então ele vem cabeçudo, ó. Pode ver. No caso lá, o pistão é maior. Então, a gente tem que tirar aqui ainda um milímetro do pistão. Vim entrando aqui. Não dá pra tirar essa cabeça, porque se tirar, vai ficar fraco, ó. Porque o pistão, ele é côncavo aqui por dentro. Ele é assim, ó. Né? Ele é feito assim, ó. Então não tem como tirar a cabeça dele, fora. Então a gente tá pensando em fazer um kit desse aqui. Só que vai ser um kit específico, galera. Só pra andar somente no álcool. Certo? Porque eu tentei fazer um pistão desse pra montar ali, mas não prestou na gasolina. Fiz um pistão desse. Tentei tirar o máximo que eu consegui pra destachar ali no motor. Mas não ficou legal pra andar na gasolina, galera. Porque o pistão, ele é muito tachado. Então, dá pra ir fazer um pistão desse aqui pra andar no álcool. Então, eu vou fazer. A gente vai fazer, né? Deixar lá na descrição, né? Um kit desse. Vai ser kit... 4 milímetros. Na verdade, 4 milímetros da fã. É o kit dessa moto, né? Vai ser o kit dessa moto. O kit dessa moto aqui, galera. Vai ter top speed, Rick, nessa moto aí? Vai ter top speed. Não no vídeo de hoje, porque se a gente fizer top speed agora, tudo que a gente fez da montagem a gente vai perder. Não vai ser monetizado. Então, isso é ruim pra gente. Porque tempo custa dinheiro. Então, não é bom a gente ficar fazendo vídeo aí no motorzinho. Então, eu vou fazer um vídeo só do top speed depois dela. Lembrando, ela tá com a transição original, viu? Não é transição trocada. A transição original. Pode ver a pinhão, original, relação original. O que que a moto tem? Tem um pistão de titã 2.4 milímetros. Um comando. TBI da Fender 250. Uma full controle. Só não tem mais nada, galera. Só isso. Então, a moto vai lá partir pro top speed. Vai ser postado no próximo vídeo aí. Ou mais pra frente a gente vai postar aí. Então, a gente vai deixar aqui esse kit. Lembrando, galera. Presta bem atenção. Somente pra andar no alto. Se montar na gasolina, o motor vai quebrar. Vai grilar e vai quebrar. Certo? Então, vai ser o kitzinho encaixado pro alto. Certo? Dá pra andar pro TV original? Dá. Porque o cliente andou aí, desde que ele montou essa moto, andou o quê? Ele andou acho que mais de quatro meses aí. Ou aproximadamente quatro meses. Com tudo original. E ele viaja. Ele mora em outra cidade. E toda vez que ele trabalha aqui em Marília e mora em outra cidade, próxima daqui. Então, ele fazia esse trajeto todo dia aí de volta com a moto. Nunca teve nenhum problema. Agora ele optou, colocou o TV aí e apontou outro aí e fazer o comando. Porque a moto não dá o comando original. Então, a gente vai fazer um kit sem comando e um kit com comando. Vai estar os dois kits aí. A galera escolhe o que quer fazer. Certo? O pistão já vem feito cava. Já vem já rebaixado pra altura certinho pra não pegar no cabeçote. Pra não precisar usar flange. Só não vou mandar o pistão aliviado desse jeito. No caso aqui, o pistão é aliviado. Porque dá muito trabalho pra aliviar um pistão desse jeito. Ó. Muito trabalho. Então, o pistão vai... O pistão originalzinho mesmo. Só vou tirar aqui embaixo porque... Pra não pegar lá no virabrequim, que esse pistão é maior. E é isso aí, galera. Vai estar o kit aqui e vamos dar uma voltinha na moto aqui na rua pra vocês verem. Então, rapaziada. Kitzinho agora aí. O pessoal tava pedindo. Kitzinho da Phaser, da Factor 150, hein. Kitzinho 4mm com comando. No próximo vídeo aí. Top Speed aí da motinha aí pra vocês verem o resultado do kit. E aí Se inscreva no canal. Se a moto tá meio fria, ela começa a dar umas falhadas. Depois que ela vai esquentando, ela vai melhorando, porque tá no álcool. Vai pra filé, a moto tá filé assim. Aí, galera, a moto ficou filé. O Sérgio ia deixar ela esquentar, porque tá no álcool. Então, a moto no álcool é bom sempre deixar ela dar uma esquentadinha. Porque senão ela fica falhando, ela dá uma faltinha, né? Porque o álcool é bem gelado. Então, depois que ela esquentou, ela fica filé aí pra andar. E, ó, esse capacete aqui não sai da cabeça, não, hein, bicho, ó. Ó, quero ver isso aqui sair. O cara me deu um capacete, galera. Pelo amor de Deus, vontade de tacar o capacete lá na lua. Beleza? Então, vai tá aqui embaixo, na descrição, os links pra você tá comprando aí. O kit dessa moto aqui, somente pra andar no álcool. E comando também, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado.